E aí meu povo brasileiro, já cheguei aqui com a nossa armadilha que é essa arapuca, como vocês estão vendo isso aqui é um geral, eu dei até uma gravadinha nele nesse geral aqui, esse geral aqui, aí você diz por que esse geral né, para quem não conhece, esse geral aqui é para dar uma visão aos passarinhos, aos pássaros né, porque ele não vai descer para baixo aqui por causa dos predadores, aí é cirmado, cobra, outros bichos que tem, raposa, vários bichos tem, rá tem, é um bocado do teiu também, agarra, se der bobeira ele agarra né, então a gente fez esse geral aqui para atrair os pássaros, aqui porque dá uma altura boa para ele, do chão tá vendo, e dá uma visibilidade também para ele ver, muito boa, aí aqui a gente fez o que aqui, aqui eu já botei aqui, mamãozinho, já coloquei o mamãozinho, o dendêzinho para chamar a atenção, do bauau, ouro do passarinho, betivinha, sabiá, o sonho é sul, o concre, o que chega aqui, a rolinha da branca, a gente toma na cola aí da branca, tem da vermelha aí, mas eu vou mostrar a vocês da branca daqui uns dias viu, aí a gente vai botar aqui ó, é muito tipo de água que chega aqui, aí a gente vai botar aqui, vamos dar uma armadinha nela aqui, porque vai ser ao vivo né, e o, e tudo ao vivo é bom porque você sabe que não tem montagem, o bonito é isso que eu acho do, né, do ao vivo né, que a gente vê assim na, curte aí na índica aí, para vocês de todo o Brasil, nossos, aqui a gente vai botar esse pauzinho aqui ó, vem aqui, eu já coloquei o gatilho aqui para baixo aqui viu, aqui, tu mostrou bem, gostei, tem o gatilhozinho aqui, a gente vai botar um de cada lado, agora a gente tem que botar esse aqui bem baixinho aqui ó, tem um passarinho cantando por aqui, deve ser uma, deve ser uma sabiá, que é a porcã né, é a branca, tem que colocar esse aqui, é bem, tranquilozinho, bem leve aqui, que é para o molão ela não, quando chega aqui ó, mas como é para mostrar a vocês rapidinho aqui, para a gente não perder tempo aqui né, vamos ver essa armadilha aqui, como é que ela vai fazer, vocês já viram essa armadilha aqui, mas a gente pegou já outro tipo de ave né, agora a gente está lutando para pássaros, vamos ver que ele vem por aqui ó, do lado que ele vem aqui, ele vai descer aqui, que ele vai se atrair do pela comida aqui, eu botei ali um banquetezinho, mamãozinho, mamãozinho daquele bom, um dendezinho, fui ali procurei, melãozinho São Caetano, como eu morro aqui, melãozinho São Caetano, é ótimo para chamar o passarinho a atenção, melãozinho São Caetano aqui, e um faleirinho de fubinha aqui ó, e aqui ó, ela vai chegar aqui, batei aqui ó, vocês vão ver aí ó, vão curtir aí ela chegando aí, não sei qual é a árvore, vamos ver que vai inaugurar o nosso giral, qual é das árvores que vai inaugurar o nosso giral aqui, pronto aí, aqui já, aqui dentro ela já não sai mais ó, aqui dentro ela só sai quando eu chegar, é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, olha o canto da Bentivy aí ó, o canto da Bentivy, o canto Baal, o canto do Seu Açú, então vamos armar aqui ligeirinho, vamos armar aqui ligeirinho, puxar aqui, puxar ela bem na mão, bem na pontinha, vou me ajudar aqui, vou botar isso aqui mais para cá, aqui tá na pontinha, o nome dessa armadilha aqui, que é a minha, essa arapuca né, que não é de madeira, é de tela aqui, é de, é melhor para dar a visão, principalmente para vocês aí, que nos ajudam aí, colabora conosco aí, obrigado aí, a gente, agradeço a você e todo o Brasil aí, os inscrito, quem não é inscrito, se você quiser se inscrever, para receber, uma notificação do próximo vídeo, que nem esse, que vai, a gente vai mostrar para você, ou melhor, se inscreva no canal aí, para não dar uma força aí, sei que o brasileiro, ele é, é hospitaleiro, gosta de, de colaborar com as pessoas né, graças a Deus, o que eu puder fazer, por assim, por a, por uma pessoa, que é necessitada assim, de alguma coisa, de um alimento assim, a gente vai chegar lá, na casa, com todo prazer, eu divido meu pão com ele, porque, é isso que Deus ensinou, a gente faz nossa parte né, e depois a gente recebe a recompensa, por Deus, a parte de Deus né, então a gente vai dar um tempinho ali, daqui a pouco, a gente toma de, de volta aqui, que a gente, vocês vão ver aí, vão curtir, que é ao vivo, vai ser ao vivo, e vão inaugurar esse geral, mas eu, isso aí em ação aí, sempre com novidade aí, a gente agradece a vocês, aí um alô para Adriano aí, já boa tão aí, que nos ajuda aí, nos deu uma força também, deu umas ideias para a gente aí, mandou até a gente criar uma continha aí, isso aí, porque eu disse a ele, que os meus equipamentos, estava meio fraco aqui, aí ele, né, pelo menos ele deixou a gente assim, deu uma, né, uma sugestão assim, tá, por isso que eu estou dizendo, o povo brasileiro, é amigável, eu agradeço a você Adriano, por esse apoio que você aí nos deu aí, viu, obrigado aí, e daqui a pouco a gente volta. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Porque se você botar aqui no chão, que você colocou aqui no chão, ele não vai descer, por quê? Por causa de predadores. Ele desce aqui para tomar água por cima das árvores, mas é muito estimado, por causa de cobra, por causa de outros, né? Ele está botando a cabecinha aqui, ela, por aí. Mas você vira aí ao vivo aí, e Zainha, estão sempre procurando fazer o melhor aí para vocês aí que nos ajudam, nos colaboram conosco. Vamos ver se a gente pega essa Bentivir aqui, devagarzinho. Opa, peguei. Peguei, ela é mordedura. Olha, ela está se defendendo aqui. Essa pica, ela pica o gavião, vai mexer no ninho dela, agora a sabiá não, a sabiá é diferente, a sabiá já não faz isso. Deixa eu segurar aqui, neguinha, teu pé. Opa, olha como ela é bonita aí na câmera, de frente aí. De frente, se você ver ela arrepeia a cabecinha aí, quando a gente pega ela, olha como ela fica arrepeada. Olha que bonita. Essa é a Bentivir famosa, famosa Bentivir. Eu sei, ela é conhecida, eu acho que é em todo o Brasil, com esse nome aqui. Não sei se em outra parte do Brasil ela tem outro nome aqui, não. Ela tem outro nome. Mas, olha, é um passarão muito bonito, né? E ela fica, é porque ela está com uma, olha como ela fica arrepeada. Ela sempre fica assim quando a gente pega ela aí, olha. Olha que bonita aí. A sabiá é a... Aqui vem vários passarinhos aqui, né? É... Sabiá, Báá. E outros tipos também, né? Sonhaçu. Porque isso aqui dá uma visão boa, para você ver aqui, olha. Que altura aqui, olha. Ele chega aqui, já desce aqui, olha. Aí é uma maneira mais fácil, que dá mais facilidade para ela vir sem muito medo. O predador, a gente já estava acostumando aqui no comer. E olha, que beleza que a gente pegou. Uma Bentivir. A Bentivir, vocês sabem, né? A Bentivir, ela é muito famosa em todo o Brasil. É aquela da latinha da... Da margarina. Margarina de sabão em pó. Do sabão também, né? E tem uma música, né? Bentivir, Bentivir, onde verá. Não tem essa música assim? Eu acho que vocês aí, vocês mais... Assim aí, mais... Do tempo mais, né? Que nem eu, da minha idade assim, acho que conhece. Mas é muito bonita, né? E aí a pegada dela? Bonita foi a pegada, né? Rapaz. É isso aí. É isso aí, é. A gente tentando fazer aí... O melhor para vocês aí. Mostrando a gente pegava... O pássaro... Para mostrar para vocês que tipo... De que ela vive, o que ela come. Aqui a gente botou aqui... Botei aqui o mamãozinho, o dedezinho... Para chamar a atenção dela. E botei um farelinho aqui, ó. De cuscuz aqui. E coloquei isso aqui, ó. Para chamar a atenção do passarinho. Não tem melhor. Isso aqui, ó. É melão São Caetano. Melão São Caetano aqui, ó. É vermelhinho dentro, ó. Isso aqui atrai um passarinho. Oxe. Eu coloquei aqui, ó. Ela no estante veio em cima. Porque ela... Ela aprecia muito. Aí vai te soltar, né? Vai. Vai. Vai, brisca, brisca aí. O pessoal vê. Vai. Eu quero ir embora. Já estou cansada já. Me solta aí. Que eu estou... Quem sabe eu estou... Eu estou querendo levar uma comidinha para os meus... Bebês aí. Vai aí. Me solta aí. A gente vai soltar você. Viu? Vai devolver você. Aí não está arranhadinha. Pela frente não está nada aqui. A gente mostra o... O pássaro, tudinho, né? Dá para vocês. Sempre a gente fala que a gente não... Não... Para não arranhar o bichinho, né? A gente faz de tudo para não arranhar, né? A gente só mostra a vocês para... Porque que nem eu falei, né? Para mostrar a espécie do passarinho, né? Agora ela bebe... A Betivir gosta muito de... Ela come uns insetosinho que passam. Principalmente tipo de Tanajura. Pronto. Tanajura é a época preferida dela. Ela come. E no ar mesmo ela pega aquele besourinho. Porque ela tem uma visão muito boa. O pássaro tem uma visão muito boa. Principalmente a Betivir. E aí é top? Gostou da pegada? Merece um like? Se inscreva no canal? Ative aí o sininho aí. Deixando o seu like, né? Se você quiser receber um vídeo... Top igual a esse. Ou melhor. Aí você nos ajuda aí. Viu? Nos honra aí. Que a gente só tem se não fosse... A ajuda de vocês. A gente não estava aqui. Ok? Isso aí em ação. Sempre mostrando o melhor para vocês. Opa! Aí vai soltar você. Vai só devolvê-la aqui, né? Vamos ver se pega ela. Ó. Aí, aí. Vai. Ó. Põe esse lado aqui, viu? Pega aqui, pega aqui. Olha aí. Vamos? Vamos, Betivir. Você é muito famosa em todo o Brasil, viu? Você vai ganhar muito like aí. O pessoal vai deixar muito like para você. Opa! Opa! Vai, vai! Eita! Eita! Eita, disse assim. Você viu o que ela falou? Obrigado, 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 obrigado. Quando ela saiu aí agora. É isso aí. Para você ver aqui que... Nossa armadilha aqui... No farrapa. É muito boa. Fiz o girau aí. Inauguremos já com a... Betivir. E a gente vai inaugurar com outra espécie de pássaro também. Para a gente mostrar para você. Essa outra espécie de pássaro também. Que o pessoal também... É muito cobiçado aqui pelos... Pelos que cria, né? Mas tem gente que cria também, viu? Esse passarinho aqui, né? A Betivizinha aí. Principalmente a Sabiá. A gente está na Tucada da Sabiá. E outros passarinhos aí. O que cai aí. O sonhaçu aí. A gente está mostrando para vocês aí. Só novidade aí, viu? Ok? A gente agradece a vocês. Que curtiram esse vídeo aí. Aquele abraço aí... A vocês aí em todo o Brasil, ok? Desenhação na selva.